Isso aqui é Flamengo, meu querido. Vamos acompanhar aqui agora a imprensa esportiva de São Paulo. Agora eu quero ver. Fala do Flamengo. Agora Flamengo foi lá dentro. Caiu no tapetinho. Caiu no tapetinho. Cacete, rapaz. Deitamos no tapetinho de mané tapete, rapaz. Isso aqui é Flamengo, rapaz. Isso aqui... Flamengo, rapaz. Isso aqui é Flamengo. Vitória enorme, gigantesca do Flamengo. Vamos acompanhar agora o que essa galera da imprensa paulista vai falar. É só pancada no Flamengo. O Flamengo vai ser goleado. O Flamengo vai isso. O Flamengo vai aquilo. Agora que eu quero ver. Ganhamos lá dentro. Lá dentro. Ganhamos lá. Você que está aí assistindo até o final, se inscreve. É só no sino. Deixa o teu like. Desculpa, tá, galera? Fica aí com o meu parceiro Gordola, que vai reagir aí com vocês. Depois eu volto aí. Vambora, rapaziada. Estamos no ar. Linha de passe. Sejam todos bem-vindos. Professor Celso Zeltz, Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Paulo Calçade me acompanham nessa. Muito do clássico do Rio de Janeiro, no Newton Santos, o Botafogo perdeu a primeira no campeonato. Vitória do Flamengo. 2x1. Flamengo que teve o Bruno Henrique como grande destaque, né? Impressionante como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique. 2x1. Estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você. Boa noite, professor. Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Teve Bruno Henrique. Teve mais uma vez Bruno Henrique. Quando a coisa aperta, é das poucas boas notícias recentes do Flamengo. Depois de um longo período de inatividade, lesão complicada. Só que, como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, ele vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon, o primeiro gol, ele no golaço ali pra resolver a partida. Eu acho que dá pra ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique pra mim. Claro. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo. Mas o Flamengo competiu. O Flamengo jogou. O Flamengo entendeu o que era o jogo. É claro que aquele gol logo ali com um minuto e meio, menos de dois minutos, condiciona, te motiva. E você tá diante de um líder. Tem toda uma rivalidade a semana inteira. É muito falar da liderança do Botafogo, da superioridade de momento. Da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo. E isso claramente mexeu. Mexeu com o Flamengo dessa vez. Não foi um time passivo, diante de tudo, que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga. É diretoria que quer puxar pra um lado, o presidente quer puxar pro outro. Mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso. Mais uma vez. E acho que também a gente precisa falar do Botafogo. Tem o Botafogo do Laje, só pra passar pros colegas, de opções complicadas. E mais que opções complicadas. Opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o J.P. Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje. Em outros momentos, aquele lado já era vulnerável. Em outros jogos, aquele lado já era vulnerável. E tinha só o Bruno Henrique por ali. E você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente pra explorar esse tipo de setor fragilidade. O Flamengo é inteligente pra, em muitos momentos, neutralizar uma celebração que o Botafogo tentava. Mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater. E ele também tem uma mobilização. Parece o básico. Competir, jogar, entender a rivalidade. Mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante. O Botafogo só tinha tomado três gols até agora em casa. Tomou dois hoje. Não tinha perdido ainda, nem empatado. Perdeu hoje pro Botafogo. Muito bem. Ganhou hoje o Botafogo. O Botafogo perdeu hoje pro Flamengo. Perdeu para o Flamengo. Os lances do jogo aí pra você curtir, tá? 2x1. Jogo encerrado agora há pouco no Newton Santos. O PR fazendo essa defesa. Como o jogo foi legal, né, Léo? Foi um dos melhores do campeonato, né? Muito bem jogado. De bom nível. Um gramado em que a bola rola direitinho. Que dá pra executar um bom futebol. Porque foi um jogo de momentos distintos, né? Times que alternaram o domínio. Houve um momento ali do primeiro tempo que parecia que o Botafogo ia virar ao natural. Como conseguia empurrar o Flamengo pra trás. Dificultar a saída de bola do Flamengo. Teve uma hora que parecia que o Flamengo simplesmente não sabia como fazer pra sair do seu campo. Nem mesmo pra estruturar uma saída. Mas aos poucos o Flamengo foi. Até dentro do que você falou, né, Pedro? Conseguindo competir um pouquinho mais. Se organizar dentro do jogo. E esse aí é um capítulo à parte. Já teria feito esse golaço. Fez esse golaço, mas tava de fato em posição irregular o Bruno Henrique. Eu costumo dizer que o Bruno Henrique é o seguinte. Se o Flamengo, mesmo quando o Flamengo joga mal, ele joga bem. E se o Flamengo joga bem, ele joga ainda melhor. Quer dizer, ele tá sempre um nível acima do resto. Não preciso falar do jogador histórico que ele é. Mas que ele faça isso. Depois de passar tudo que ele passou com as lesões. E o que ele tá fazendo nessa temporada. É realmente de encher os olhos. O Flamengo tá com aquela pilha de boletos que você tem pra pagar? O Flamengo tem uma pilha de boletos com a torcida. Pegou um pra pagar hoje. Já viu a imagem no final ali. Os jogadores indo pra torcida, comemorando juntos. Tem tempo que não se viu um sorriso. Então, você viu o clima legal ali no final. Mas esses jogadores sabem que o Flamengo, se a temporada terminasse hoje, seria uma temporada terrível em relação ao que se esperava do time. Então, resultados assim ajudam. Pensando, claro, em Campeonato Brasileiro. Mas pensando também numa final de Copa do Brasil que tá chegando. Um jogo muito complicado que vem por aí contra o São Paulo daqui a pouco. E, em relação ao Botafogo, eu penso que tem coisas pra preocupar, sim. Porque, em alguns momentos, o Botafogo tava até conseguindo o resultado, mas sem o desempenho. E a diferença pode cair. Pode cair pra oito. Amanhã, é claro que o Palmeiras tem que ganhar o Clássico. O que não é simples, até porque é um Clássico fora de casa. Mas o Botafogo até agora não conviveu com a situação da diferença começar a cair constantemente. E aí, como é que esse time lidaria com isso caso começasse a acontecer? Essas são respostas que a gente não sabe se vai precisar ter. Mas, se o Botafogo for colocado nessa situação, ele vai ter que entregar mais desempenho. E o time caiu muito do primeiro pro segundo tempo hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. É, teve muito Bruno Henrique, né? Num clássico que foi equilibrado. Até na alternância. Primeiro, de muito boa qualidade, no jogo inteiro, que é raro nesse brasileiro. A gente tem alguns jogos de brasileiro que tem muitos bons primeiros tempos, ou segundos tempos, ou pedaços de alguns tempos. O jogo foi linear nesse sentido. Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor. Desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perri vai pra área do Flamengo. Então, foi um jogo muito intenso. E daí, eu dou um certo desconto pra essa aura de queda de rendimento do Botafogo. Um clássico, um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Nunca vou esquecer que o Flamengo do Zico tava a um jogo de igualar o recorde nacional de invencibilidade de 52 partidas, e pegou, talvez, um dos piores Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1 a 0 o gol do Renato Sá. Então, durante a semana, aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje, do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial, um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que pro Botafogo é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, uma certa discussão, se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria. E a torcida, num primeiro momento, vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito naquela... Para evitar a tensão de uma possível queda no campeonato brasileiro. Ainda não vejo essa queda de rendimento. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo rendeu. Em alguns momentos ele foi Botafogo. Quando empata, o Botafogo já merecia ter empatado. Não deixou de jogar. O Léo fala, tem momentos que parece que ia virar o natural. Mas tem essas coisas que a gente falou. Eu acho que o Bruno Laje demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique. Eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou, tudo bem? Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque eu estivesse torcendo por isso. Mas porque era o desenho do jogo. Passaram-se cinco segundos e saiu o gol. Entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo. Se não, amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade. Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem, como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Tinha uma frase ali na faixa do Botafogo, da torcida. Entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11, jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de oito pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato. Então, já foi uma diferença grande para o primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Não consigo, não sei se o Botafogo vai... O Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. Se a diferença é gigante, se ela for de oito, ela é enorme ainda. Se você se desestabilizar porque caiu de onze para oito, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Botafogo deu uma prova boa no primeiro tempo, que é de pressão do Flamengo, de saída pelo lado esquerdo, com triangulações que a bola chegava no Bruno Henrique, e é terrível. E depois o Botafogo tomou ciência do que estava acontecendo e foi o Botafogo, com o futebol que vem jogando. E levou problemas ao Flamengo. O Flamengo teve uma finalização certa no segundo tempo, foi o gol do Bruno Henrique. Então, ainda eu vejo problemas no Flamengo, que é, o resultado é enorme, o resultado pode ser a ignição de um novo Flamengo, mas muitos problemas precisam ser resolvidos. De jogadores com a diretoria, jogadores com o treinador. Você não pode classificar o São Paulo de treinador agregador. Ele não é um treinador que traz assim todo mundo. Mas nenhuma questão. E eu não fico naquela história, tem que jogar pelo treinador. Não é isso. Tem que ter um ambiente bom de trabalho, em qualquer lugar. E o ambiente não é bom. Você é preparador físico socando jogador, o Gerson socando varela, o Gabigol que briga com o Braz. Você fala, peraí, esse ambiente no Flamengo, você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Dê uma demonstração de que é possível. E todo mundo sabe isso, que é possível. Todo mundo sabe desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique, eu estou há dez meses, fiquei parado há dez meses. O problema é de vocês. Eu vou jogar. São Paulo, tá? Chamou, falou. Ao vivo, o técnico do Flamengo concede entrevista e o linha de passe mostra. O Brasil também já preparou para a final da Copa do Brasil. Uma vitória importante, basicamente, por como se jogou, porque o time teve personalidade em uma cancha de um time que venia invencible neste gramado. Então, sempre é bom ganhar, mas melhor é ganhar jogando com a autoridade que jogou o time. Tuve muitas chances, muitas situações. E a verdade é que jogou um grande partido. Boa noite, São Paulo. Guilherme Xavier, aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Queria que você explicasse essas mudanças que você fez no esquema hoje. Você entrou com o Pedro, entrou com o Pulgar um pouco mais recuado. Queria que você explicasse um pouco esse esquema e o quanto você acha que essas mudanças influenciaram para que o Flamengo pudesse tirar a invencibilidade do Botafogo. Não, a mudança tem que analisá-la para você. Eu imaginei um jogo com o Botafogo com uma característica de cruzamento, de muitos centros delanteros dentro da área. Preferimos jogar com uma linha de cinco para evitar o lançamento dos costados e também proteção dentro da área. E, bueno, Pedro, porque tentamos ter um nove que ponga de frente a nossos volantes para tentar a verticalidade de Bruno Henrique. assim foi. São Paulo aqui, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre SPN. Foi uma semana bastante pesada no noticiário, com informações que grande parte da diretoria gostaria até da tua saída do comando. Manifestação pública também do Landim te dando um respaldo, visitas dele ao Ninho do Urubu, conversas com você. Queria saber como você administrou essa semana para um clássico tão importante e qual o peso dessa vitória para modificar esse ambiente tendo em vista até a decisão da Copa do Brasil e essa data FIFA grande agora. Eu tenho muito tempo de carreira, muitas sequências da minha carreira e a verdade é que, como falo, eu somente trabalho cada jogo, tento melhorar um time que estava totalmente quando a gente chegou demasiado hundido, estamos tentando recuperar esse time, mas sempre, mais allá de a vitória de hoje que foi boa ou se não se virou da vitória, eu tenho claro quem sou e que busco de meu time, às vezes consigo, às vezes não. São Paulo, boa noite, Bruno Villafranca, S1 Live, parabéns pela vitória. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre a entrada do Pedro, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a dupla que se tornou Bruno Henrique pelos lados do campo também, com muita velocidade e o Pedro, de que forma o senhor viu essa partida e a conexão entre eles? Obrigado. Sim, penso que houve uma boa conexão, basicamente o primeiro tempo foi um primeiro tempo extremadamente bom do equipo, lamentablemente uma jogada esporádica, o Botafogo nos convirtiu, mas o primeiro tempo de Flamengo para mim foi o melhor porque eu vi no torneio, mas acho que são dois muito bons futbolistas e, na verdade, quando os descensos de Pedro e os descensos de Bruno Henrique geraram incomodidade, basicamente na última linha de Botafogo. São Paulo, Raiz é Simplício da Gol Brasil aqui, boa noite. Eu queria que você falasse sobre como você vê a importância dessa vitória de olho na final da Copa do Brasil, agora a gente vai ter uma data FIFA, vocês terão mais alguns dias, cerca de 10 dias para trabalhar, tem o Atlético Paranaense e aí depois já começa esse pensamento na Copa do Brasil. Você ainda acredita no campeonato brasileiro? Ainda existe essa possibilidade de brigar pelo título do campeonato brasileiro ou, de fato, todas as atenções serão voltadas agora para a final da Copa do Brasil? E, se você me permite rapidinho, o Flamengo divulgou os preços dos ingressos para a final da Copa do Brasil e vocês que precisam tanto da torcida, o ingresso mais barato para o público em geral é de R$ 400,00. A gente teve muitas críticas dos torcedores em relação ao preço do ingresso. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque muitos torcedores não vão ter oportunidade de estar no Maracanã. com respeito aos preços, sempre sucedem um monte de coisas. para evitar movimentos, operações em contra do time, tem que ganhar. último. São Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. Você já falou do ataque composto por Bruno Henrique Pedro e hoje você deixou o Gabigol no banco de reservas. Como é que está o momento desse jogador que vive uma situação controversa, teve aniversário, protesto de torcida. como é que está o Gabigol nesse momento, como é que você enxerga a recuperação do futebol dele? Não, não, ele está bem, agora tendrá que luchar por um lugar, ele é um jogador que é um ídolo do clube e que é um jogador que cada final sempre ha sido determinante, então, este tempo de preparação é bom para que a competência interna nos diga ou nos leve ao lugar onde se vai elegir o time que juegue primeiro com o Paraná e depois com a final com o São Paulo. Obrigado, Paulo Henrique, obrigado a todos, boa noite. Tá, o senhor fala. Muito bem, muito bem. enquanto nos acertávamos aqui fora do ar. Fomos traídos, acontece, não é? Não, mas acontece, mas é legal até falar, o nosso editor, o Dimas Copedê, estava te informando a respeito de uma imagem que você pediu para que a gente pudesse comentar e trazer como pauta no Linha de Paz, o Dimas falou ou você estava respondendo quando acabou a entrevista do Jorge Sampaoli? Uai, as claras, é ou não é? Num sábado da noite eu vou esconder o quê? A vida é como ela é, meu amigo. A vida é como ela é e assim é. Bastidores da TV. Bastidores da TV. A entrevista, alguma coisa para tirar? Mas também, tenta se tirar muito pouco, né? Hoje é o dia de... Se tirar muito pouco também. Hoje é o dia de... Tinha muita coisa interessante, mas ele... Tocar de lado. Acho que ele acaba respondendo porque ele acaba tendo que responder sobre polêmica de preço de ingresso de favor do Brasil. Mas não é. Sim, tem que falar do ambiente, mas eu acho que ele responde ali no início, fala do jogo, elogia a sua equipe, tem que elogiar em outra postura, fala que está no momento de tentar recuperar, aí acaba depois caindo para um outro lado. Dê um detalhezinho tático ou outro, fora da questão do Pedro baixando para puxar a linha, para o Bruno Henrique poder explorar a profundidade, enfim, coisas que ele pensou para executar no jogo. O que ele quis durante a semana. E é interessante falar também, porque a gente já sentou muito aqui para falar de São Paulo e Abatido sem conseguir explicar o que pensou e o que ele pensou foge um pouco do que o time oferece e não é bem executado. E isso foi bem executado. Sim. até o que eu tentava puxar a imagem, se o Dimas puder deixar aí no ponto, eu acho que o Flamengo tem muitas marcas desse jogo. A gente fala de competir, da concentração e no momento que não concentra, que não compete, que é justamente o gol do Botafogo, paga a cara. Mas foi lá, me pareceu muito mais, a gente está vendo aí agora, eu vou pedir depois para o Dimas dar uma pausa nessa imagem, quando o Tiquinho recebe para brigar. Ele recebe para brigar essa bola. Quantos jogadores do Flamengo ser com o Tiquinho, o Vitor Sá entrando, já tinha que ter alguém fazer essa corteira para se aproximar, o Gerson demora, não percebe, demora para chegar no combate, chega meio que vendido, então, erro de concentração que custa caro. Acaba que não foi exatamente a tônica, o Flamengo depois se acerta, mas é o mínimo de espaço que você pode dar a um Botafogo ali, era a imagem que a gente vinha pedindo para separar. E acho que se fala muito pouco, vai se falar muito da pressão, de um Sampaoli, questionado, mas acho que tem mérito, tem mérito dele, para entender o corredor, para entender que o Bruno tem que dar essa profundidade, para entender que o Bruno tem que jogar. recentemente, não me lembro, foi numa partida de mata-mata, que teve muito problema, contra o Olympia, que não jogou para cacete, porque ele não tem que fazer esse serviço, tem que puxar ali, tem o dedo dele também, hoje também, então, não é que seja um cego de bola, não vinha fazendo um bom trabalho, ele conseguindo ajustar o mínimo. E o Flamengo competindo, tem muito nível, tem muita qualidade, para conseguir se manter minimamente vivo, não acha que a partir de agora, rumo ao título, só que o Flamengo precisava desse respiro, a gente tem uma semana muito mutuada, a gente se debate muito se seria o momento de uma troca de treinador, porque teria duas semanas até a final, então, o olho está na final contra o São Paulo, e não adianta, uma vitória dessa impacta, impacta porque tem o Bruno Henrique tirando sarro do Botafoguense, impacta porque é dentro o Brunton Santos, impacta porque você vê ali, a imagem do final da transmissão é muito emblemática, tem o Bruno ali, se eu não me engano, é o Felipe Luiz do lado, e comemorando com a torcida, e sorrindo, eu não lembro, de ver os jogadores do Flamengo sorrindo, e a torcida em festa, nas semanas recentes, então, tem um impacto ali que precisa ser falado. Agora, falta um pouquinho mais de jogo coletivo, né, o Botafogo mesmo, não na sua melhor tarde hoje, foi até mais coletivo com o Flamengo, do que o Flamengo, e era de se esperar, os cálculos mais otimistas hoje falavam de 10 anos que o Botafogo não entrava favorito contra o Flamengo, e entrou favorito justamente porque tem um jogo coletivo que o Flamengo ainda está devendo, muita gente deveu, no primeiro tempo, Vitor Hugo, eu não sei se eu esperava, desculpa, eu não sei se eu esperava em uma semana que a gente percebesse uma revolução coletiva, mas o Flamengo precisava apresentar o mínimo, o Flamengo precisava voltar a competir, era um Flamengo muito abatido, o Flamengo é facilmente abatido em qualquer tipo de jogo, no jogo você pensa que vai ter uma mobilização, vai ser um mata-mata, o professor Del Chaco, abatido, e outro mata-mata, abatido, um jogo para tentar retomar alguma coisa do campeonato, o time abatido, então, eu esperava o mínimo, essa revolução coletiva talvez ainda não, mas tem sinais, não uma revolução, mas pelo menos uma evolução, pequenininha, eu acho que o que o Flamengo fez hoje foi uma terra planária, alisou ali o terreno nesse sentido da competitividade, que é o mínimo, e isso está muito, está devendo muito, a desclassificação contra o Olímpia, foi muito isso, você não entender o ambiente em que você estava, coisa que o time entendeu hoje, o ambiente era hostil para o Flamengo. o tamanho do jogo, o Botafogo hoje fez uma festa rara na sua história, você juntar tanto o Botafogo e esse num jogo importante como esse, depois a torcida do Flamengo até fez um belo barulho quando o time reage, mas a questão é que o Flamengo hoje não fez nada menos do que a terra planagem em cima da qual a gente espera que comecem a se erguer outras coisas, além dos lampejos individuais assim desde janeiro, desde janeiro está sim, primeiro Vitor Pereira depois com o São Paolo e a situação parece que o time não saiu do lugar, porque a expectativa é enorme em função do elenco, do grupo, da qualidade e aí vem o treinador como a gente viu, um dia ele diz fomos bem, competimos, outro dia ele senta ali e fala hoje não competimos, e o que tem sido o Flamengo nos últimos tempos? O treinador sentado na coletiva, hoje competimos, hoje não competimos, hoje, peraí, não dá pra competir? O Botafogo é um exemplo, porque o Botafogo não é o que compete, é, festival de individualidades, como tem o Flamengo, ele é a união de tudo isso, e a soma é muito maior do que a de individualidade, se você, a soma, ela cria algo superior às individualidades. Galera, eu dei uma pausa aqui, deixa eu tecer alguns comentários, porque eu discordo da maioria ali, não sei aqui o gol, o meu mano gordola o que que escutou aqui, porque eu tava ocupado, mas, bicho, o time ganhou do líder do campeonato fora de casa, nenhum time do campeonato brasileiro, nenhum, nenhum, nenhum zero, tirou sequer pontos do Botafogo no Estádio Unido, nenhum, ninguém empatou, o Botafogo venceu todos os jogos, e o Flamengo foi lá dentro, fez um excelente jogo, um baita jogo, o Flamengo jogou pra caramba, o Botafogo, quantas chances claras de gol teve o Botafogo no jogo, eu quero que você me diga, teve a do gol, e depois, teve alguma, o Bruno Henrique fez um gol, ah, tava impedido, ok, mas, teve chance clara, além dos gols do Flamengo, ah, mas o gol foi contra, o jogador do Botafogo errou, ué, mas se ninguém erra, não sai gol, teve jogo coletivo do Flamengo, o Flamengo vence, porque o Sampaoli também, bota um esquema de três zagueiros, eu até falava aqui, antes do jogo, gente, tô preocupado com esse esquema de três zagueiros, porque é um esquema que não vem sendo testado, o cara vai testar, logo, contra o Botafogo, mas de repente, dá certo, eu falei aqui antes do jogo, e deu certo, então, discordo, respeito os companheiros aí, coisa e tal, mas, eu discordo completamente, da análise deles, de que o Flamengo se pauta, nas individualidades, porque o Bruno Henrique, e coisa e tal, não, não é só isso, o Flamengo jogou bem, quando joga mal, a gente vem aqui, e a gente desce o sarrafo no time, a gente manda o papo é, mas quando joga bem, a gente tem que vir aqui, e mandar real também, o time jogou bem, o time foi coletivo, o time foi solidário, sem a bola, até o Pedro, o Pedro correu, é claro, concordo, calçado, tem que manter, essa competitividade, sobretudo, que agora vão ter 11 dias de folga, vai vir jogo de seleção, data FIFA, vai ter um bom período, para o Sampaoli trabalhar a equipe, jogadores aí, provavelmente, vão ganhar dois dias de folga, o Flamengo só deve voltar a trabalhar, na quarta-feira, se eu não me engano, tem que evoluir, mas gente, hoje é aplausos, a resultadista, o Flamengo mereceu a vitória, gente, o Flamengo mereceu a vitória, quando o Flamengo faz o gol do 2x1, o Botafogo sequer esboça uma reação, vai um festival de bolas na área, chuta para a área, chuta para a área, chupa, o PR foi para a área do Flamengo, gente, foi desespero do Botafogo, eu discordo, inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, consolação de Brunempre.